Olá, neste vídeo falaremos um pouco sobre alguns dos resultados mais importantes da teoria da probabilidade, úteis para analisar variáveis aleatórias em situações de Mitrovich. Começaremos a discussão com a apresentação de dois teoremas que limitam as probabilidades que variáveis aleatórias exceto a um determinado valor, as desigualdades de Markov e de Chebyshev. Tais resultados nos possibilitarão investigar o comportamento de variáveis aleatórias em amostragens idealmente grandes, quando então poderemos compreender a lei dos grandes números. A principal ideia por trás da lei dos grandes números é que é possível estimar ou até prever a média aritmética de um conjunto de variáveis aleatórias. Suponha que x seja uma variável aleatória que desejamos conhecer um limite superior para a probabilidade que essa variável assuma um valor que seja pelo menos igual a t. Em outras palavras, dado o número real t, qual é a probabilidade máxima que se pode ter para o evento x maior ou igual a t? O primeiro dos resultados que investigaremos nos fornece um limite. A fórmula de número 1 é uma espécie de desigualdade de Markov genérica, onde x é uma variável aleatória e h é uma função não decrescente e não negativa. No caso em que x é não negativa e h de x é igual a x, obtemos a expressão para desigualdade na fórmula 2. Observe que a expressão para o limite somente leva em consideração a esperança para a variável x. Por ter como requisito para sua aplicação o conhecimento de somente o primeiro momento, é classificada como uma desigualdade de primeira ordem. Agora, um rápido exemplo da aplicação deste teorema. Seja x uma variável aleatória que representa a idade de um aluno selecionado aleatoriamente em uma escola. Se a idade dos alunos tem média de 12.5 anos, com desvio padrão 1, então usando a desigualdade de Markov, a probabilidade de um aluno ter pelo menos 20 anos obedece a desigualdade. Esse limite, porém, é frouxo, como verificaremos a seguir. Já que agora compreendemos um pouco melhor o propósito e as limitações da desigualdade de Markov, podemos conhecer o outro resultado, que leva no nome uma homenagem ao professor de Andrei Markov, a desigualdade de Chebyshev. Vale mencionar que a desigualdade de Markov também aparecia nos trabalhos de Chebyshev antes de sua publicação, e a partir de sua forma genérica apresentada anteriormente, obtemos facilmente a desigualdade de Chebyshev. Como principais diferenças, a desigualdade de Chebyshev requer que a variância da variável aleatória em análise seja finita e conhecida, mas pode ser aplicada em variáveis aleatórias negativas. Justamente por incorporar não só a esperança como também a variância no cálculo, a desigualdade de Chebyshev fornece um limite melhor. Para entender o quão melhor o limite pode ser, basta aplicar na fórmula da desigualdade de Chebyshev ao exemplo anterior da escola, para se obter um limite superior muito menor, no caso, 5% contra 62,5%, fornecido pela desigualdade de Markov. Se a desigualdade for expressa de uma forma especial, como apresentada na fórmula 4, então pode ser usada no cálculo de intervalos de confiança e simulações. Outra grande importância da desigualdade de Chebyshev é seu uso na prova da Lei dos Grandes Números, nosso próximo tópico. Vamos agora imaginar situações em que temos à disposição o conjunto M de n variáveis aleatórias. Se supusermos que todas as variáveis do nosso conjunto são independentes entre si e têm a mesma distribuição, então temos o que se chama de amostragem aleatória. É interessante observar que podemos considerar cada uma dessas variáveis como um resultado independente de um mesmo experimento probabilístico, como, por exemplo, o lançamento de uma moeda. Vamos assumir que a esperança e a variância da distribuição das n variáveis aleatórias são ambas finitas e representadas por e de x e sigma de x², respectivamente. A Lei dos Grandes Números nos diz que a média aritmética de um conjunto de amostras tende para a média da distribuição à medida que o número de observações cresce. Tal resultado é obtido da aplicação da desigualdade à média aritmética das amostras e, posteriormente, tomando-se o limite quando n tende ao infinito nos dois lados da desigualdade na última linha do slide. Note que o limite no lado direito tende para zero. Finalmente, obtemos a Lei dos Grandes Números na última linha do slide. A Lei dos Grandes Números tem aplicações nas mais diversas áreas, como economia, logística, casas de aposta. Tome, por exemplo, o conceito químico de difusão, representado na animação. Nos recipientes, existem moléculas de soluto à esquerda da barreira em roxo e nenhuma à direita. A barreira é removida e o soluto pode preencher o recipiente todo. Na primeira, uma única molécula dá a noção aleatória do movimento das moléculas. Na segunda, já temos uma tendência para onde o soluto preenche o recipiente mais uniformemente, mas ainda se observa flutuações aleatórias. Na terceira barra, essencialmente não existe aleatoriedade. O soluto aparenta se mover da área de maior concentração para a área de menor concentração. Isso quer dizer que a Lei dos Grandes Números possibilita que a difusão seja descrita como um fenômeno macroscópico determinístico, apesar de sua subjacente natureza aleatória. A animação a seguir é mais uma ilustração da Lei dos Grandes Números. Imagine que lançamos uma moeda sucessivamente. Nós sabemos que a probabilidade de tirar cara é igual a de tirar coroa, 50%. Na animação, a cada vez que lançamos uma moeda, inserimos uma marca na coluna da esquerda se tirarmos cara, ou na coluna da direita se tirarmos coroa. O gráfico apresenta a proporção dos resultados obtidos. Perceba que, apesar do valor absoluto da diferença entre o número de caras e coroas variar bastante, a proporção de caras e coroas se aproxima de 50% conforme a quantidade de coletas aumenta. A intenção desse vídeo foi de introdução a alguns dos mais importantes resultados da teoria da probabilidade. Começamos com o básico, mostrando como podemos obter expressões limitantes para a probabilidade de que uma variável aleatória suma determinado valor. Estabelecemos a ligação dessas expressões com a chamada lei dos grandes números, que nos permite estimar ou até prever a média aritmética de um conjunto de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Espero que este vídeo tenha sido útil para explicar de forma superficial esses temas importantes da teoria da probabilidade. Até logo! Tchau! 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 Tchau!